Olá, seja bem-vindo ao canal da QMS Brasil. Eu sou a Roberta, responsável pelo setor de Excellence, e hoje nós vamos falar sobre auditoria de certificação. Mas antes de mais nada, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas interessadas nesse tema. Uma auditoria de certificação, para que ela serve? Qual é o objetivo dessa auditoria? É a entidade certificadora atestar à organização se ela está cumprida com todos os requisitos normativos. Então, por exemplo, se uma empresa deseja certificar na ISO 9001, ela vai entrar em contato com uma certificadora que audite esse produto e vai dar o início ao processo de certificação. E a certificadora, o auditor, terá o papel de ir até a empresa e validar se essa organização está cumprindo com todos os requisitos normativos que a ISO 9001 solicita, que ela requer. Se eles estão implementando, implantando o sistema de gestão, se esse sistema de gestão está funcionando. Então, qual que é o passo a passo deste processo todo de certificação? Então, como que a gente inicia um processo de certificação? O processo de certificação, ele primeiramente se inicia com a programação da auditoria, o programa de auditoria. No programa de auditoria, a certificadora vai verificar a empresa, os seus processos, os seus escopos, endereços, quantidade de funcionários e, através dessa validação, ela vai montar um programa dentro do ciclo de auditoria. Um ciclo de auditoria, normalmente, são três anos, com um ano de certificação. No primeiro ano, a certificação. No segundo ano, a primeira manutenção. E no terceiro ano, a segunda manutenção. Isso é um ciclo completo de auditoria. Com base nessas informações que eu citei, monta-se um programa e esse programa a gente passa para o auditor que vai elaborar um plano de auditoria. Então, nesse plano de auditoria vai estar os processos que serão editados e, dentro de uma auditoria de certificação, essa auditoria ocorre em duas fases. A primeira fase, que é uma análise documental, e a segunda fase, que é a visita à empresa, que é a fase presencial. Na fase documental, o auditor vai verificar toda a documentação do sistema de gestão. Então, ele vai ver a política, a missão, visão, valores, os procedimentos, análise crítica do sistema de gestão, auditoria. Então, ele vai ter todas essas documentações para avaliar. Geralmente, essa auditoria é feita de forma remota. O cliente compartilha esses documentos através de um link. E ele vai ver, nessa documentação, se os requisitos pertinentes estão sendo cumpridos. Na auditoria de primeira fase, que a gente chama de auditoria documental, podem ter algumas saídas, que é observações, oportunidades de melhorias, quando o auditor identifica que o cliente precisa melhorar seus processos, e não conformidades, que é quando a documentação que foi auditada não cumpre com algum requisito normativo. Então, como por exemplo, se a gente pensar na 9.000, tem um requisito normativo que fala de auditoria interna. E fala que a auditoria interna tem que ser feita em períodos programados. Se isso não estiver claro no seu documento, se no procedimento de auditoria não tiver determinado qual é o período programado, isso pode gerar uma não conformidade já na primeira fase, que é essa análise documental. Bem, feita a análise documental, o cliente, o auditor, ele vai verificar se o cliente está apto para ir para a fase 2 da auditoria, que é a nossa fase que a gente fala que é presencial. Geralmente, na certificação, a menos que o cliente tenha um site completamente remoto, mas geralmente a maioria das visitas são presenciais, e é quando o auditor vai atestar presencialmente se aquilo que ele viu nos documentos, se na prática o que acontece na empresa tem a ver com o que está descrito nos procedimentos, serviços políticas, instruções de trabalho, e além disso ele também vai verificar a parte normativa. Então, nessa auditoria presencial, o que vai ter nela? Como que ela é composta? Ela tem uma reunião de abertura, que é onde o auditor faz a apresentação, que ele fala sobre o que vai ser auditado, vai fazer a apresentação do plano, vai falar sobre questões de confidencialidade, vai se apresentar, enfim. Vai falar como que vai funcionar a auditoria em si. Feita a reunião de abertura, ele vai verificar, então, in loco, como que a empresa implementou o seu sistema de gestão. Então, ele vai fazer isso através de observações, de leituras de procedimentos, de entrevistas, vai pedir para ver indicadores, análise crítica, auditoria interna, enfim, vai andar por toda a empresa para coletar evidências. Aqui é importante ressaltar que a maior importância da auditoria é o coletar evidências sobre a conformidade da empresa. Então, todos os auditores, o auditor, ele não vai à empresa para apontar não conformidade, ele vai à empresa para achar conformidades. Então, a intenção é achar conformidade de acordo com a norma que ele está auditando, no caso, por exemplo, a 9001. Feito todo esse processo de fase 2, de auditoria, colheu todas as informações, ele vai se retirar um pouquinho, vai pedir um momento para ele ficar sozinho, para ele conseguir elaborar as conclusões da auditoria. Então, é nesse momento que ele vai pegar todas as informações que ele reuniu durante o dia e vai verificar se teve não conformidade, se teve observações. E, é claro, tem não conformidades que, conforme ele for auditando, no momento que ele detectou aquela não conformidade durante o dia, muito provavelmente ele já vai apontar ao cliente a não conformidade. Mas, nesse momento de conclusão, é quando ele vai fazer a sedimentação de todo o processo. Feito isso, ele vai pedir uma reunião de fechamento da auditoria, onde ele vai reunir todo mundo, toda a equipe técnica, gerente, líderes de áreas, para falar quais foram as conclusões da auditoria. Então, é nesse momento que ele vai falar das observações que ele encontrou, que ele vai deixar muito claro as não conformidades que ele achou, se teve não conformidade menor, se teve não conformidade maior. Então, é nesse momento que ele vai expor isso para a equipe auditada. Feito isso, o próximo passo, ele falou tudo isso, todo mundo está ciente, então o cliente já tem uma noção do que ele tem que fazer. O próximo passo é a questão do relatório de auditoria. O auditor, ele vai elaborar um relatório no qual ele vai descrever todas as evidências que ele encontrou na auditoria. Então, ele vai descrever os setores que ele passou, as evidências que ele coletou, os pontos fortes que ele detectou na empresa, quais são as evidências de conformidade, quais foram as não conformidades, quais foram as observações. vai descrever tudo isso num relatório e enviar ao cliente. O cliente, quando ele recebe esse relatório, tem algumas situações. Se esse relatório não teve nenhuma não conformidade, o cliente não tem mais nenhum passo a fazer, mas caso tenha sido detectado não conformidades, o cliente precisa fazer um plano de ação para o tratamento dessas não conformidades. Então, ele vai responder um plano, vai descrever como ele vai, a causa fundamental, como que ele vai tratar essas não conformidades e enviar novamente para a aprovação do auditor. Bem, acabado esse processo, então, essa etapa que eu citei foi uma etapa que ocorre entre auditor e cliente. Então, após essa etapa de elaboração de relatório, toda certificação, ela passa por um comitê decisório, por uma decisão de certificação. O que isso significa? Que o auditor, ele é os olhos da certificadora. Então, ele vai ao cliente para evidenciar que aquele sistema de gestão está implementado e mantido. E ele recomenda a certificação para o organismo certificador. No organismo certificador, tem o decisor de certificação. Essa pessoa, ela é um responsável técnico, competente, né, para esse tipo de avaliação. E ele que vai avaliar o relatório do cliente, vai avaliar o relatório de auditoria, vai avaliar essa recomendação do auditor, vai avaliar o plano de ação que o cliente fez para tratar não conformidades, caso elas tenham, caso tenha tido, né, não conformidade na auditoria. E esse decisor de certificação que vai deliberar se esse cliente vai ser ou não certificado. Então, caso não tenha, caso o sistema de gestão esteja correto, as não conformidades, estava evidenciada a causa fundamental, com um bom plano de ação, se não tiver nenhum problema, que possa ocasionar a não certificação, o decisor de certificação vai conceder a certificação para o cliente. E aí, neste momento de conceder a certificação, o organismo certificador vai emitir um certificado, este certificado tem validade de três anos, que é o ciclo completo de auditoria, que eu falei no início, e a empresa, né, a organização está certificada e apta para operar, enfim, está atestada de que cumpriu todos os requisitos normativos da 9001 ou qualquer outra norma que ela deseja solicitar, deseja certificação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que as informações tenham sido úteis e curtam o vídeo, compartilhem com mais pessoas para que mais pessoas possam receber esse tipo de conteúdo e se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho